Olá galera, hoje nós vamos quebrar o protocolo, estou fazendo um vídeo mais aqui interativo para falar para vocês que hoje é domingo galera Estamos aqui em casa, nós estamos só na expectativa do pump ou do dump da Bidau, porque a minha estratégia não interessa se ele vai cair ou se ele vai subir E eu trouxe uma galerinha aqui para interagir com vocês, mas antes de eu colocar e falar para vocês, curte, clique aqui abaixo, curte, comente, compartilhe meus vídeos nas redes sociais E vamos divulgar o mercado de criptomoedas, em específico a Bidau, que vai explodir e vocês vão ficar de fora, eu estou avisando Então avaliem com responsabilidade, se vocês acharem que tem que investir, invistam, invistam na Bidau Então eu vou apresentar para vocês os garotinhos que já estão investindo na Bidau Fala aí, fala oi Fala para o pessoal aqui, vocês estão investindo em criptomoedas já? Vocês estão investindo em criptomoedas já? Em específico a Bidau Em específico a Bidau? É Vocês vão ganhar muito dinheiro com a Bidau Bidau e criptomoedas É, criptomoedas? E criptomoedas? Vocês estão vendo? E moeda Esses dois aqui são o futuro E o futuro já está falando em criptomoedas e já está falando em Bidau Bidau Eba Fala para o pessoal, compre Bidau Compre Bidau É Compre Bidau Fala assim, vocês vão ganhar muito dinheiro no futuro Vocês vão ganhar muito dinheiro no futuro Agora voltando à realidade então pessoal Ó, avaliem com carinho Nós estamos na terceira queima dos tokens da Bidau E no dia 24 será a última queima Com certeza vai haver uma valorização Nós estamos terminando a mainnet da Bidau Provavelmente nós sairemos de um nível para um nível mais superior E aí aguardando somente o famoso e o tão esperado anúncio na Exchange Coinbase Ou na Binance Beleza galera? Então Um forte abraço aqui né E até o próximo vídeo Na próxima semana a gente volta a falar novamente Sobre investimentos gerais Neste final de semana só falamos da Bidau E galera Eu amo o Bidau Bidau É É Bidau É Eu amo o Bidau Eu amo Bidau também Aê Galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo interativo Um domingo maravilhoso aqui E a gente só está aguardando Qual vai ser a oscilação da Bidau Na terceira queima E vamos comemorar desde já Essa lucratividade aqui na antena Valeu galera Um abraço até o próximo vídeo E mexe no Bidau Bidau Bidau